Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você uma função bem interessante, muito legal do plugin Superlinks que pode te ajudar a vender mais e também a otimizar o seu blog, tá? Vou te mostrar agora, mas antes disso, se você é novo no canal, aproveita e já deixe seu like no vídeo, se inscreva aqui embaixo e deixe seu comentário o que você achou dessa funcionalidade, ok? Vamos lá, estou aqui na tela do meu computador e eu vou abrir aqui o Superlinks, a função é Links Inteligentes, essa funcionalidade, dá para fazer várias coisas com ela, mas eu vou mostrar aqui para quem trabalha com o blog, principalmente, foi adicionado, foi feita uma atualização no plugin e agora nessa parte a gente consegue categorizar todos os links criados, o que você pode fazer com essa funcionalidade? Bom, vamos pegar um exemplo aqui, que você está no seu blog, esse aqui é o nosso blog, se você não conhece nosso blog, visita nosso blog, é negócioonline20.com, vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? E aqui, por exemplo, vou pegar um artigo aqui, o que a gente pode fazer? Vamos pegar um exemplo aqui da Monetize, vamos botar um exemplo que esse agora aqui, Monetize e capsulados, vou pegar que essa palavra Monetize aqui, esse artigo que é um artigo relacionado à palavra Monetize, tá? E eu queira criar links dentro do meu blog, dentro do meu blog, para essa palavra, então com o Superlinks, com pequenos cliques, né? Você cria links em todo o seu blog, não importando quantos artigos tem o seu blog, se você tiver mil artigos, ele vai criar de boa, tá? Em cada, cada palavra que tiver, cada artigo que tiver a palavra Monetize, ele vai criar um link para essa palavra, né? Direcionando para esse artigo, esse é um exemplo, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, Hotmart, tá? Vamos pegar um exemplo aqui da Hotmart. Vou pegar um exemplo da Hotmart, aqui é nosso artigo, vou pegar aqui Hotmart. Vamos pegar um exemplo da Hotmart aqui. Eu clico aqui, afiliado Hotmart. O que é Hotmart? O que faz sentido, né? O que é Hotmart? Pronto. Eu quero agora, vou criar um link para esse artigo, é, para a palavra Hotmart. Então, eu vou aqui em Link Inteligente. Eu vou aqui, já criei uma categoria Hotmart. Eu vou adicionar aqui um link. Eu vou escolher qual categoria, vai ser Hotmart. Eu vou colocar o nome. Eu gosto de pegar aqui e fazer isso aqui, certo? A gente vai aqui. Vamos colocar o nome. Não pegou o nome aqui. Tá aqui o nome. Quantos links eu quero, certo? E a URL. A URL eu vou pegar aqui. O que vai acontecer? Aqui, eu vou colocar qual palavra-chave que eu quero que crie um link para esse... Para essa palavra aqui, tá? Para esse artigo. Então, eu vou colocar aqui, Hotmart. Né? De repente, o que é... Hotmart. É... Plataforma de afiliação. Então, pronto. Aqui, eu vou deixar sim e vou salvar. O que vai acontecer? Ele vai gerar um link agora. Vai procurar no blog. Todas as palavras que tem Hotmart. Hotmart, que tem plataforma de afiliação. O que é Hotmart. E vai criar um link para cá. Ele só não vai criar um link para esse artigo. Ou seja, aqui, por exemplo, o que é Hotmart. Ele não vai linkar aqui. Porque não faz sentido você criar um link para o próprio artigo dentro do próprio artigo. Então, não vai fazer sentido. Como aqui, aqui já tem vários links para outros artigos. Afiliado e tudo. Eu criei pelo superlinks. Estratégia de marketing. E por aí vai, tá? O que vai acontecer agora? Agora, ele vai procurar, né? E tudo mais. As palavras, vai adicionar links. Isso vai ajudar o seu blog no seu interno do seu blog, tá? Ou, se você não quiser fazer isso para os seus artigos, mas quiser fazer para um produto. Vamos pegar um exemplo aqui do Forma Negócio Online. Você quer linkar as palavras ganhar dinheiro, que está escrito no seu blog, para o seu link de afiliado Forma Negócio Online. Você pode fazer isso, tá? Mas, além disso, depois que você cria aqui essa palavra, o plugin, ele vai mostrar para você aqui em visualização de métricas. Ele vai mostrar, vou mostrar aqui em outra categoria, porque essa aqui não vai ter. Ele vai mostrar para você quantos cliques teve cada palavra. Então, vamos pegar aqui, e aqui em visualização de métricas. Vou pegar o exemplo desse aqui. Então, por exemplo, eu criei dois, eu criei para esse link, para esse link aqui, ó, eu coloquei essas palavras. E conforme o tempo, as pessoas vão, os visitantes do seu blog vão clicando nessas palavras e vão sendo direcionadas. Por aqui, você vai conseguir mensurar qual é a palavra que está gerando mais clique para o seu artigo. E qual é a palavra que não está gerando nenhum clique, tá? E sabendo dessa informação, o que você pode fazer? Você pode ver que, por exemplo, no meu caso, eu sei que esse link eu criei recentemente, mas eu vejo aqui que essas duas palavras levaram visitantes para cá. Mostrou até o post, tá? Aqui mostra até o post, ou seja, esse post levou dois visitantes para esse daqui. E esse aqui levou um através dessa palavra. Mas eu vejo que a palavra renda passiva não gerou nenhum clique. Claro, isso você tem que deixar um tempo, né? Você tem que deixar correr, sei lá, uma semana, um mês e ver, depois aqui mensurar. Você vai ver que, por exemplo, renda passiva não gerou nenhum clique. Ou seja, de repente não faz mais sentido você direcionar essa palavra para esse artigo aqui. E você pode vir aqui e adicionar mais palavras-chave e fazer essa mensuração de cliques. Ou seja, olhar que palavra está levando mais cliques para o seu artigo. E com isso, excluir aquelas palavras que não estão gerando e adicionar novas, tá? Isso você pode fazer de forma simples e fácil aqui no Superlinks, tá? E substituindo, clicando aqui em editar. Você pode fazer isso de forma fácil. Agora o Superlinks conta com a categorização aqui nessa parte do Links Inteligente. E ficou mais fácil. Ou seja, quando você vai criar um artigo sobre YouTube, você vai e cria uma categoria YouTube. E coloca esses artigos tudo ali. E você, cada vez que você lembra de uma palavra... Ah, essa palavra eu não coloquei ainda. Ou vou ver se já coloquei. Você vai na categoria e adiciona no link. E com isso, você vai criando Links Inteligente. Levando para onde você quiser, de uma forma bem simples e fácil. Tudo isso você faz com o Superlinks. Legal, né? E se você gostou dessa dica, dessa atualização do Superlinks, deixe aqui o seu like nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E deixe seu comentário abaixo, tá? Eu vou deixar o link do Superlinks na descrição desse vídeo, ok? Um forte abraço e até mais!